Vão, gente, pra casa! Vão estudar história! Dá, aperta a mão dele aí, que você é um democrata. Agora, vamos pra casa! Onde é que na história diz que o Lula é idocente, doutor? E o Lula é um merda, né? É um merda, a Dilma é uma merda e tudo é uma merda. É, mas na casa dos outros, de madrugada, nem que seja. Porque quando alguém é um merda, a gente representa pra polícia. Devido processo legal, respeito os direitos das pessoas. Não vem de madrugada assustar uma pessoa indefesa, porque vocês estão covardes, bando de fascista. Nós somos seu vizinho dele. Fascista! Vizinho dele. Eu sou o vizinho dele. Drogado. Pega teu camineteio, meu nome é Ciro Corrêntico, não toca nem ele. Tu é cidadão de quem, seu gosso? Ele pode vir na porta dos outros de madrugada? Eles não estavam tocando. O que é isso? A gente tá aqui conversando. A gente tá conversando, doutor. Vocês vieram ameaçados. A gente tá agredindo, não, então. Vira a casa dos outros, mas eu tô calmo. Fascista, vamos circular. Circular. Cada um procura a sua casa. Cada um procura a sua casa. Uma hora da manhã, uma hora da casa dos outros. Teu filho da puta. Pra casa. Não vai acontecer. Democracia, vem acontecer, seu frouxo, filho da puta. Vem, 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 vem. Pera aí, rapaz. Me solta. Me solta. A polícia na porta da minha casa. Vai, seu frouxo. Seu frouxo, fascista. Democracia não é respeitar a casalheia, rapaz. Estou protegendo em você. Amanhã vem um te dar em você. Amanhã não é sentido na tua cabeça, filho da puta. Vamos circular. Cada um pra casa. Uma hora da manhã, na casa dos outros. Eu vou proteger a casa de vocês. Quando vocês fazem isso com o outro, amanhã vem e faz contigo. Viado, filho da puta. É, rapaz. Sua frouxa. Covarde. Pra casa. Bora pra casa, tá na hora. Pera, senhor. Me solta. Vai pra casa. Não fica nenhum. O que é que parece as coisas?